Associações e cooperativas que desenvolvem projetos da agricultura orgânica e extrativismo sustentável assinaram hoje convênios para receber recursos do Ecoforte. O programa de fortalecimento e ampliação das redes de agroecologia, extrativismo e produção orgânica prevê investimentos de 175 milhões de reais em cinco anos. O Ecoforte faz parte do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Eric trabalha no Museu da Amazônia, uma das instituições selecionadas na região norte, para receber recursos do Ecoforte. A gente vai estar intensificando a produção agroecológica na região com algumas máquinas, alguns maquinários que vão estar beneficiando os agricultores da região para aumentar a produção mesmo e aumentar as técnicas, avançar mais com as técnicas agroecológicas na região lá do entorno de Manaus. Com os recursos do Ecoforte, associações e cooperativas de agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades tradicionais e indígenas, podem comprar máquinas e equipamentos, se qualificar, além de construir e reformar imóveis. Na primeira fase, o programa conta com 25 milhões de reais para financiar projetos. Esse projeto vai contribuir para melhorar a capacitação do produtor familiar, vai melhorar a sua produtividade e vai orientá-lo no sentido de comercialização também. Então existe um ganho de qualidade do alimento e de comercialização, portanto, de renda do produtor. Foram assinados 21 contratos. Cada projeto vai receber até 1 milhão 250 mil reais e terá dois anos para ser executado. As associações e cooperativas beneficiadas atuam com a agricultura orgânica sem o uso de agrotóxicos e extrativismo sustentável. A ideia é que elas sirvam de modelo para o país. Temos que trabalhar a cada dia para que na agricultura familiar, para o rural que nós queremos, o modelo de produção seja o modelo da agroecologia. Para o ministro Gilberto Carvalho, o programa garante direitos para o setor. Não é apenas tendo amor e colocando dinheiro. É fortalecendo aqueles que organizam os pobres na sua luta autônoma. Fortalecendo as entidades que ajudam a fazer o processo de conscientização e de mobilização para que as pessoas saibam que aquilo que elas estão recebendo não é uma esmola. Não é o bem a troco do voto do coronel. É outra coisa, é o direito.